Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês a série Brackman Mano, se você gosta dessa série já deixa aquele like boladão Não se esqueça de se inscrever no canal para não estar perdendo nenhum vídeo meu, beleza? E também de clicar na notificação, pra quem não sabe onde é a notificação do canal É aquele sino pra quando eu lançar um vídeo, estar notificando você aí no celular E em tudo, basicamente isso Então não esquece de clicar no sininho, porque isso é muito, muito importante mesmo Então se você é um gol, você já deu like, comentou e clicou no sininho E se inscreveu também se não é inscrito Mas então, é, é, que fazer mesmo? Não lembro Ah é, nesse episódio aqui galera, o que eu preciso fazer é a nossa querida, amigável Carrie Por que fazer isso? É, sendo que eu tenho uma super picareta Porque mano, é muito mais prático também, deixar tipo, algo minerando automático pra você Enquanto você faz outras coisas, tá ligado? Tipo, vai pra outra dimensão, as outras coisas E ali fica algo minerando pra você Isso é, é muito melhor, muito melhor, muito melhor E assim nós já finalizamos um pouco da era das máquinas E começa a se aventurar mais Depois entra na era das máquinas, faz negócio agrícola Dá pra fazer várias coisas legais Mas enfim, é, o que eu preciso fazer aqui É a Carrie, correto? A Carrie é o que nós precisamos fazer E a Carrie é um pouco chatinha de se fazer Mas não vem ao caso agora Então eu tenho que fazer uma picareta Porque a minha, infelizmente Ela está usada Aí não tem como usar ela Isso é muito chato Eu não sei se eu vou ter dimas suficientes Mas eu acho que eu vou ter sim Espero eu Espero eu ter Porque eu tenho aqui comigo Aqui, eu tenho mais quatro Beleza, eu vou ter nove dimas Espero eu do fundo do meu coração que dê certo Deixa eu pegar isso aqui também Que eu vou precisar Beleza, então vamos começar fazendo aqui a Carrie O que eu preciso fazer primeiramente? Preciso fazer É... Isso aqui? Iron Gear Hum... Como que eu vou fazer? Hum... Pera aí, mudou muita coisa Antes não era assim pra fazer ela não Tá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá Iron Eu preciso de qual? Da Stone Ah, tá É que tem duas formas de você estar fazendo Ah, tá Então tem a U Da U de assim, beleza Então vamos fazer aqui Então vamos começando aqui Que é evoluindo essa aqui Beleza, fazemos aqui Vamos fazer bastante isso aqui Porque não sei quantos eu vou precisar Então a gente já faz aqui já E já faz dez de uma vez Com isso eu acho que é aqui em volta E aqui nós colocamos a pedra Deve ser assim Não é possível Tipo, não tem segredo eu acho isso É Realmente não tem segredo Realmente não tem segredo isso Deixa eu ver aqui Nós vai precisar do que? De Iron Então vamos fazer São quantos de Iron? Vamos fazer tudo certinho aqui? Três Beleza Três Não, mas peraí Não, mas eu vou precisar fazer tudo mesmo Vamos lá Vamos aqui Deixa eu pegar os Iron aqui Vinte e cinco Beleza Eu preciso de Das dez Eu preciso fazer as Danato, fazer tudo Não vai fazer tudo se tem aqui Porque não é louco Tá, não vai dar fazer tudo então Então vamos fazer o que der O que der foi isso aqui Nós precisamos de três Três desses Agora eu preciso de dois de ouro Dois é de ouro Vamos pegar aqui Dois De ouro Dois de ouro É o que nós precisamos Fechar dois de ouro Beleza Conseguimos dois de ouro E agora nós temos que fazer Tipo Mais de ouro Não é certo Eu preciso fazer mais de ouro Para fazer a de Dima Ai meu par Isso aqui é muito confuso Sério Eu me confundo tudo isso aqui Meu Deus do céu Fico todo confuso isso aqui Calma lá Não é assim? Faz de ouro? Calma aí Gold, gold, gold Stone Não, eu estou com a stone aqui Meu Deus Galera Eu confundi De coisa aqui Ouro Beleza Ouro eu preciso de duas Então deixamos duas aqui Calma lá Vamos deixar tudo aqui galera Tudo que nós vamos usar Nós deixa aqui Então vai deixar duas de ouro Ai meu par Está azedou Azedou Calma lá galera Eu estou fazendo coisa errada aqui Meu santo amado Meu santo amado galera Está tudo errado Está tudo errado Calma lá Hum Cadê meus ferros? Será que acabou meus ferros? Sério Eu tinha tanto Ah não Tem aqui Ah tá que susto Eu tenho meus blocos de ferro aqui E eu procurando ferro Tá ligado? Não é possível Então vamos fazer aqui já Tudo é de ferro aqui Para ficar suavão Beleza Aqui Aí vai dar certinho Beleza Vai sobrar aqui um pouquinho de ferro É Tá Eu preciso de duas Eu preciso de três É de ferro Três de ferro Três de ferro Agora eu preciso de gold Preciso de ouros Dei ouros Não é possível que eu não tenha ouros Tá Eu vou deixar cozinhando isso aqui por enquanto Enquanto eu acho mais ouros Mano Isso aqui vai dar muito trampo Para estar fazendo Tá ligado? Vai ser muito tramposo Mano Eu não sei se eu estou cego Ou eu não estou enxergando Não sei se eu estou cego Eu não estou enxergando Tecnicamente Mas sério Para mim tinha mais ouro Para mim eu tinha pegado mais ouro Aqui ó Sabia que eu tinha pegado mais ouro Não Isso aqui é engorde Vai tomar banho Vai ficar até amanhã aqui Aqui ó Beleza Deixa eu ir fazendo os ouros Que é o que a gente precisa Só É o que falta para nós É o ourinho Deixa eu guardar algumas coisinhas aqui Que eu não vou usar Que é isso aqui basicamente Eu não vou usar Então deixa aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui também Isso aqui também Deixa eu ver mais isso aqui Mais isso aqui Isso aqui também Deixa eu guardar No outro baú aqui Que é Essas coisas que eu não vou usar Aqui por enquanto Beleza Deixa eu vir aqui na carry de novo E ver o que está faltando Para nós fazer Tecnicamente É só duas diamonds Então eu preciso fazer Dois de ouro Ah não Eu já posso fazer já Então meu parça Meu Deus Já posso fazer já Dois, três Ah Eu já posso fazer aqui já mano Então vamos lá Então vamos fazer essas duas aqui Fazer essas duas aqui Já dá para fazer já mesmo Duas de ouro Beleza Então vamos ver se nós conseguimos tudo Que eu acho que Eu acho que nós conseguimos tudo Deixa eu ver Tem radicão aqui comigo? Tem Então vamos ver se nós conseguimos tudo Vamos ver lá É uma aqui É a picareta É a picaretinha aqui Ih mano Acho que nós conseguimos fazer mesmo Conseguimos fazer mesmo Ih rapaz Deu certo mesmo Então arrebentamos a boca do balão E iron aqui Aí mano Fizemos Nossa velho Finalmente A nossa carry Caraca maluco Ih moleque Beleza Deixa eu vir aqui agora fazer Outra coisinha que nós temos que fazer aqui Porque senão Não funciona Né Não vai funcionar É Deixa eu só precisar De um jeito mais fácil O que é mais fácil para nós achar Essa é a inguinha Essa é a inguinha É feita com pedra e pistão Eu preciso fazer pistão então Beleza Pistão é fácil Só preciso pegar Achar minhas madeiras aqui Que eu não sei que baú tá Tem algum baú Tem madeira pra caramba Eu só não vou fazer tudo isso aqui Porque sério É madeira pra caramba Eu não estou afim de fazer tudo não É deixa eu guardar o resto aqui Restone tá aqui comigo Coisa tá aqui comigo Então eu só preciso fazer pistão Cinco pistão acho que irá Acho que é Peraí Eu só não tenho ferro aqui comigo Ai meu parça Vai dizer que acabou meus ferros também Ô meu parça Tá tudo acabando mano Tô Tô tudo pobre Tô tudo no pó No pó da goiaba Tô no pó da goiaba Tá tudo acabando mano Só tem ouro aqui comigo Peraí Eu tenho quatro ferros Meu parça Meu parça Eu tenho quatro ferros aqui comigo Quatro ferrinhos Quatro ferrinhos só Não era assim que fazia? Ah não O que eu tô boiando É aqui em cima E aqui do lado é pedra Aqui eu tô doido Tô doido mesmo É não é assim? Peraí Então eu só invertei o papel aqui Beleza Só invertei o papelzinho Beleza Precisamos quatro Agora precisamos de mais de Meu carinho furado Gente O que que tá acontecendo comigo? Deixa eu deixar aqui Fazer mais enguinhas aqui Nossa cara Enguinhas é uma coisa Que não é mais usa né Nisso aqui Meu Deus Meu Deus mano É tanta enguine Que eu não sei Nossa Dou certinho Nunca mais Beleza Agora eu preciso fazer isso aqui Como é que faz? Ah precisa de vidro mano Oh meu parça Eu só queria usar Minha carry Bonitinha Mas não dá mano Cada vez eu preciso de mais coisa Tô cansado já Meu Deus Toda hora eu preciso disso Toda hora eu preciso daquilo Assim não dá né mano Assim não dá Na moral Deixa eu vestir meu capacete aqui Pra ficar Fortão Mano Não vem Não vem Não vem Não vem Não vem Não vem que aqui é só Só Nossa Zumbi que é bom hein Ah é Zumbi Você quer peitar eu? Nossa Zumbi Você quer peitar eu mesmo? Você quer peitar eu mesmo? Nossa senhora meu parça Nossa meu parça Por que eu não fico pequeno? Fica pequeno? Fica pequeno? Eu não quero ficar Nossa Tá ativadão ali Tá vendo? Vem cá Vem cá Vem cá Por que eu não fico mano? Sai Zumbi Filha da mãe Pô agora eu tô matando um hit só Não Eu tô matando um hit só O que que tá acontecendo mano? O que que eu fiz aqui? Eu só quero Mano Resetou meu negócio aqui de novo? Ué Ué galera O que aconteceu? Ah tá certo Pera aí É aqui que ficou pequeno de novo Sai Zumbi Sai Zumbi Sai Zumbi Sai Zumbi Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Sai Zumbi Filha da mãe Nossa meu parça Nossa meu parça Nossa meu parça Nossa Que o negócio é louco Que o negócio é louco Tem essa não A gente não fica pequenininho mano Ó Quer ver que loucura? Ah fi Não dá pra passar aqui Corre Brasil Corre Brasil Corre Sai né Você quer matar eu mesmo? Toma Falou Tá chega de enrolação Que eu tô brincando igual besta mano É que é muito legal velho É muito engraçado Sei lá Eu gosto pra caramba disso Sai pra lá creep Sai pra lá creep Ah você não Tá dando Sai pra lá Vem pra cá Toma Eu só preciso achar areia Deixa eu Para de enrolação Sky Para de enrolação Sky E vai trabalhar E vai Vai trabalhar Deu do céu mano Vai trabalhar Meu Deus do céu Sai de mim aranha Que que vocês pensam também Só que eu sou uma formiga Foi chata Tá Deixa eu continuar aqui Que eu preciso achar Deixa eu deixar areia Mas é onde eu vou achar areia aqui mano Ah tem ali areia mano Sai formiga Me deixa em paz Pelo amor do pai amado Sério mano Por que que esses bichos Não deixam em paz Eu só quero ficar em paz Só quero ficar De boa Sério mano Eu só quero ficar de boa Eu tô de De boa assim Sabe Sabe quando você fica só de boa Fala assim Nossa hoje eu quero ficar de boa É o que eu quero É o que eu quero É o que eu quero Eu só queria ficar de boa só Curtindo Fazer a minha carry Mas esses bichos não deixam mano Esses bichos eles não deixam Eu fico muito bravo com isso Na moral Deixa eu voltar aqui A ser normal Beleza Porque eu sou muito normal Mas enfim Não vem ao caso agora Deixa eu vir aqui E vamos 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 por aqui mano Nossas areia Para fazer aqui velho Deixa eu assar aqui Nossas areia Para nós já fazer O nosso bistão Ah não Aí vai faltar outra Outra coisa Que é Eu não lembro como que é o nome Eu não lembro como que é o nome Daquele Daquele negocinho Mas é É um negocinho bem legal Não lembro o nome Pô Ferrou Tá Um outro jeito que faz procurar É nós procurar só pelos mods Tá ligado Deixa eu ver no buildcraft Não A de Jones Também não tá aqui Utility Também não tá aqui Então é do Então é do Do installcraft Será? Vamos ver aqui Installcraft Deixa eu ver se não tá aqui Mano Eu não sei se eu não tô enxergando Não mas é do buildcraft Aquilo É do buildcraft Não é do Disso aqui não É do buildcraft É do buildcraft mesmo Só preciso achar Aonde vai estar Que negócio Aonde vai estar ele Deixa eu colocar aqui Build É um negocinho azul Tipo isso aqui Só que azul Pra mim era lentes Deixa eu colocar Tocha aqui Pra ver se aparece Eu realmente não sei Onde está aquilo Ahn O problema é se eu passei Por um negócio E não tô enxergando Tá ligado Isso que é o mais chato Mas pra mim era 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 lentes Pra mim era assim Que escrevia Lentes Mas tudo bem né Se não é Fazer o que Cadê esse negócio Tá Eu vou ter que procurar Tipo item por item Mano É sério isso mesmo Ele tá aqui por aqui Aqui Isso aqui ó É land Pô Eu escrevi land Esse trem aqui Puxa Acho que eu não enxerguei Tá É um isso aqui E uma isso aqui Pera aí Isso aqui é bem de bom Pra nós estar fazendo também Nós precisamos fazer bem pouquinho Tá nessa pé aqui Deixa eu pegar aqui É Deixa eu ver se tem madeira comigo Não Não tenho Então eu vou pegar aqui Um desse aqui É Lapis azul Não Lapis azul eu lembro que eu tinha pegado Tá aqui mano Eu lembro Não esquece essas coisas Rapaz Se eu não tivesse pegado Eu estaria chorando agora Porque né Eu imagino Ter que ir lá pegar Negócio agora Até parece mesmo Deixa eu vir aqui Fazer nove Ah Fazer nove Não dá nada Susto aqui Fazer aqui Nossa que susto Achei que eu tinha feito Alguma coisa Que bugou minha cabeça Mas tudo bem Deixa eu vir aqui Fazer aqui Beleza Fizemos aqui Já tem essas paradas prontas Agora se eu pegar Isso aqui Preciso vir aqui Preciso vir aqui E colocar enguinhos Porque eu nem lembro Como é que faz mais Esse negócio Enguinhos Ah Tá Então é aqui 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 E pedras Cadê minhas pedras mano Meu Deus do céu Por que comigo É tudo errado Por que comigo Dá tudo errado Tudo tem que ser Enrolado comigo mano Tô tentando fazer O mais rápido possível Mas não dá Mas vamos lá galera Vamos fazer O negócio Vamos colocar aqui O vidro aqui Cadê Aqui Beleza Nossa beleza Demos já um avanço Legal Então já conseguimos Nossa carry Já tá tudo pronto Eu só preciso colocar lá Pra funcionar Mas eu não sei bem Onde eu vou colocar Isso então Vai ficar pro próximo episódio Mano Se você quer continuar Trazendo essa série Já sabe o que deve fazer Deixar o like Comentar aí O que eu posso fazer No próximo episódio E mano Não se esqueça De se inscrever no canal Principalmente E confere o canal aí Que vai voltar A ter jogos diferentes Como Rocket League CS Vai ter o Pokémon Shadow Que faz Não ter pinga no trago Vai ter também Clash Royale Que vai sair essa semana Então fique de olho aí Beleza O esquecinho vai nessa Falou e fui Tchau 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 Tchau